Alô meus amigos, eu sou Fabiano Farah, estamos no canal Isoda Santos Podcast Youtube prometeu pra gente hoje que devolve o nosso canal essa semana, o canal oficial Isoda Santos, mas enquanto isso não acontece, vamos concentrando nossas atividades por aqui e no portal isodasantos.com, isodasantos.com com notícias 24 horas Hoje é dia do peixe jogar meus amigos, então inscreva-se no canal, ative as notificações Escuta, comente, compartilhe, avise os amigos que estamos por aqui também Isso é importante, avise a torcida do Santos O Santos joga e cara, apesar do dia cinzento aqui na Baixada Santista Estou caminhando aqui pelas ruas de Santos Eu acordei otimista com o Santos hoje, contra o Juventude 8 da noite na Vila Belmelho Bem otimista Ah, Farah também? Pô, se não tiver otimista com um time que está virtualmente rebaixado Pior time do Campeonato Brasileiro Ah, mas esses times aprontam pra cima do Santos Parece que quando o Santos encara esses times aí, o Santos gosta, né? Gosta de pisar na bola Mas eu acordei otimista e vou explicar pra vocês porquê Primeiro porque o Orlando Ribeiro teve a coragem E ninguém teve a coragem De falar não pra ele De relacionar o Miguelito, o boliviano Pro jogo Cara, sensacional Se ele vai jogar ou não Acredito até De ele se entrar entre No decorrer da partida Mais pro final Se o negócio estiver resolvido e tal Como ele está fazendo com o Ed Carlos, né? O Orlando Ribeiro Mesmo nas derrotas Ele bota o Ed Carlos Nos oito minutos finais Dez minutos finais Pra ganhar aquela minutagem no profissional E cara Ed Carlos Miguelito Tem que testar mesmo Tá certo o Orlando Né? Em que pese ele estarmos Uma situação bem complicada no Campeonato Brasileiro Porque a duas, três rodadas Falávamos em G6 G8 Hoje Estamos em décimo quarto Como eu já avisei Se ganharmos Se ganharmos hoje Vamos subir duas casinhas Vamos pra décimo segundo Né? Mas Se não acontecer nada de bom A gente fica Duas Posições Há duas posições Da zona do rebaixamento Com trinta e sete pontos E Eu na minha cabeça já defini Qual é o objetivo do Santos O objetivo do Santos é Primeiro somar os pontos necessários Pra fugir do rebaixamento Até então Quem me conhece Eu não tava falando isso Tava confiante Falei O Santos não vai sofrer Não vai correr riscos A gente vai ficar ali E tal Na instabilidade Mas não vai sofrer Mas o que eu vi Nas Duas últimas rodadas Assim Foi assustador E olha que o Santos Tava em evolução técnica e tática Né? Assim A gente viu um time Que pelo menos eu pedi em campo Com Dois jogadores de armação E tal O que evidenciou Que o Enem Que foi muito mal montado Mesmo E que não adianta trocar de técnico E que às vezes Os caras parecem que estão com vontade Outras vezes parecem que não E mesmo com vontade Não conseguem jogar Mas eu tô otimista hoje Cara Eu acho que No Santos Historicamente A base sempre salvou o Santos Sempre livrou o Santos De coisas ruins Né? Tô otimista Por uma vitória Depois tem uma sequência Muito complicada Com times a parte de cima Da tabela Outros Também Disputam Pra não cair Ou é É uma sequência complicada Uma vitória Hoje seria importante Pra gente subir as casinhas Aí necessárias Na classificação Se manter no G Santos Né? Que é entre décimo Décimo quarto E de repente Dar uma estourada Aí Uma estocada Aí nessa reta final E terminar o campeonato Mais otimista Né? E Bom A gente vai falar de lições Lições que deveríamos Ter aprendido Já, né? Estourou na base Sobe Não perde muito tempo Né? Põe pra jogar Aqueles que não servem Já Já lima Já empresta Já Sei lá Faz outra coisa Porque Não dá pra ficar com Alguns sapos enterrados No elenco É difícil A gente tem caras aí Que custam caro Porque não estão sendo aproveitados Porque não tem qualidade técnica Nem tática Pra serem aproveitados Mas Eu tô Tô confiado O Orlando Ribeiro Ele Ele Me surpreendeu Sendo corajoso Corajoso Em voltar com Voltar com o Ângelo Como titular Corajoso Em Montar um meio de campo Com dois armadores Corajoso A coragem Do Orlando Ribeiro Já Já me Me deu um alento Mas hoje eu acordei Outimista cara Outimista num placar Até elástico do Santos Na Vila Belmiro Tudo por conta Dessa pressão Que sofre da torcida Obviamente Pressão da torcida A pressão vem De quem Cobre o Santos De quem tá no dia a dia Assim Pressão Pressão mesmo E é claro que não deve ter pressão De Incitando Violência Protestos Tem que ser feito lá dentro Da Vila Belmiro Protesto Os jogadores tem que sentir Essa pressão mesmo O tamanho do Santos Mas muitos aí já sentiram Essa pressão E parece que não aprenderam Vamos ver se Nessa segunda-feira O Santos não tem Nenhum tipo de surpresa negativa Eu acredito que não Pela fragilidade do adversário E pela composição Do time mesmo Sem Soteldo Sem Maicon Sem o Natan Eu acho que Acho que dá um caldo Pro Santos hoje Acho que dá uma animada Na rapaziada E tem que dar uma animada mesmo Porque depois da sequência Rapá A sequência não é fraca não Tá certo? Pra mim 3x0 peixe hoje Tá bom? E pra você Comenta aqui embaixo Não esquece de acessar O historassantos.com Pra conferir as notícias Toda vez que elas saem É 24 horas por dia Sempre tá pingando notícia lá No portal aqui do grupo História Santos E estamos no aguardo em Youtube É hoje, hein? Tô metendo pra hoje aqui o contato Pra reaver o canal principal História Santos Continue assistindo lá Os vídeos que tem lá Dando visualizações Se inscrevendo lá também Porque ele tá voltando pra nossa mãe Inscreva-se aqui No podcast História Santos Que é o nosso backup Né? Problemas acontecem Da outra vez foi uma denúncia E a gente ficou 7 dias Sem poder postar lá Viu pra cá Fortaleceu aqui agora Uma ação criminosa E a gente tá Nunca deixa de falar com vocês Tá certo? Espalha aí Um abraço e até a próxima Valeu!